Galera, salve salve galera, então deixa like, se inscreva no canal, compartilha pra todo mundo, me segue no tweet, link na descrição e quero que vocês da muito like nesse vídeo galera, porque vai ser mais da merda, o vídeo de hoje é trolando a minha mãe falando que eu vou morar na rua, quero muito like, muito, muito, muito like de vocês, o que que eu faço pra vocês? Me dá sugestão de vídeo aqui galera, me dá like pra caralho, porque galera, vai dar merda, vai dar merda esse vídeo, mora, então, eu queria te falar uma coisa, pode falar? O que que você tá querendo, Gê? Tá, tem coisa pra fazer, é, porque eu não tô aguentando mais ficar nessa casa aqui, entendeu? Por que? O que que eu tô te faltando, Gê? Tô te faltando alguma coisa? Eu tô pensando em sair de casa e morar com meus amigos ou na rua, morar na rua, morar na rua, ficar igual o mendigo? Sim, porque eu quero sair de aqui, entendeu? Não aguento mais ficar aqui, você perturbando, essas coisas aí, tá difícil, mano, tá difícil, tô pensando em pegar minhas coisas... Não tô aguentando mais ver você nesse computador o dia inteiro, não, eu tô cansada disso já. Mas é minha vida. Não, sua vida é estudar, tomar um emprego, trabalhar, se sustentar, ter uma família, não tô aguentando mais ver você dentro de casa. Eu recebi 500 reais, mano. Grande coisa. E esses 500 reais eu tô pensando em acumular pra eu sair dessa casa aqui, morar sozinha, porque não aguento mais você perturbar na minha cabeça todo dia. O dia que você morar sozinha, eu digo que você vai arrumar seu emprego, meu. Principalmente nesse quarentena. Vai trabalhar, vai trabalhar, vai estudar, é isso que eu quero, tá? Sai esse negócio de computador aí. Já tá me enchendo, sabe? Tô aguentando mais ver você dentro desse computador aí. Não aguento mais, vai estudar, meu. Vai estudar, esse o que é? Estudar esse alguém na vida. Mas eu vou estudar, esse vai ver. Eu vou sair de casa e quando que eu vou chegar com o carrão aqui, você vai ver. Tá, que seu chichão. Você vai ver. Aí depois eu falo assim, que isso, Diego? Você saiu de casa e tá rindo. Mas não chega com o carro aqui à toa, não. Vai trabalhar. Não. Vai trabalhar, vai estudar. Eu tô trabalhando, minha filha. Eu tô trabalhando lá naquele game lá, ó. Aquilo ali tá futuro, não? Você já ganhou 500 reais fazendo aquilo, mãe. Tá, muito mais do que você tem. Muito mais do que? Muito mais. Muito mais do que? Muito mais do que você tem, tá bom? Vai trabalhar. Vai tirar o segundo grau. Não tô aguentando mais ver vocês dentro de casa. Fica o dia inteiro nessa porcaria de computador. O dia inteiro. Falando no meu ouvido. Já tô cansada. Vai ser esse Diego. Sai. Sai. Sai daqui. Sai daqui. Caramba, galera. Deu merda nesse vídeo, velho. Deu merda. Eu espero. E agora, galera. Será que eu falo pra minha mãe se é trollagem ou não? Então, galera. Caramba. Deu merda. Ai, tô com medo agora. Vou voltar pra minha mãe agora. Galera. Galera. O que eu não faço por vocês? Nem vou falar que é trollagem, não. Tô trollando a minha mãe mesmo. Eu vou me fuder no vídeo e nem vou falar que é trollagem. Então, se inscreva no canal. Compartilha pra todo mundo. Me segue a sua descrição. Clica na descrição e muito like, muito like, que talvez vai ter mais trollagem. Até a próxima.